Beigei a tua boca e adormeci Sonhei que era feliz junto de ti Eu vi nos olhos teus, linda criança A cor que simboliza a esperança Pensei que fosses minha, ó ilusão Julguei me pertencer teu coração Momentos de prazer e felicidade Eu tive a sonhar na realidade Ó sonho de rosão que se desfaz Aquela de olhos meigos tão tristonhos Mulher é uma mulher igual às mães A pare da morena dos meus sonhos Adeus, não quero ver-te nunca mais Os teus olhos me ferem, são punhais Teu beijo é um veneno que tortura E manda um mortal pra sepultura Porém, triste consolo de paixão Ninguém conquistará o teu coração Tu dás o teu amor a quem quiser E aquele que quiser o teu amor mulher Música Porém, triste consolo de paixão Porém, triste consolo de paixão Ninguém conquistará o teu coração Tu dás o teu amor a quem quiser E a quem quiser o teu amor mulher Música